Então tá aí rapaziada, chegando aqui né, vamos lá né cara, pra cima deles aí, mais um dia de gravação aí pro meu editor, quem não conhece o Trampa aí lá no YouTube né, todos os dias a gente posta aí sempre os melhores momentos das lives que rola, tanto no YouTube quanto na Twitch, né, ou no YouTube, tanto de live quanto na Twitch, PECs, melhores momentos dos Match Days e essa semana tá sendo da Euro aí, vamos que vamos né cara, vamos de Bélgica hoje aí né, de Bélgica, aí Bélgica tá do que lado? Ah, tá do outro lado lá, então tá aí, vamos de Bélgica aqui fora de casa, tá aqui ó, vamos de Bélgica pra cima deles e vamos ver no que vai dar, valeu? É com esse time aqui que a gente vai encarar esse Match Day maravilhoso, testar esse Lucacão aqui que foi a versão que veio da Euro né, que eu tirei o outro repetido, joguei nesse né, tem o Carrasco aqui, o Hazard né, eu tô usando o Tillemans como volante né, eu posso inverter aí com o próprio Naigolan, mas eu acho que o Naigolan, o Tillemans tá melhor como volante, então vamos que vamos e vamos ver no que vai dar aí tá rapaziada, então é assim que é e vamos que vamos... Tá aí, adversário encontrado, o cara tá de França ali né, aquela França beite né, Van Basten, tem o Denis Lau, né, bora que bora, é com essa Bélgica deliciosa que a gente vai, putz, eu nem coloquei as paradas aqui, vou colocar o Meunier aqui, defensivo também no Denayer, e aqui defesa recuada e claro, aqui nós vamos meter aquela, invadir a área, beleza, é com essa França deles, é com essa Bélgica maravilhosa que a gente vai aqui rapaziada, bora ver no que vai dar aí, sim, esse aí é o Bola Preta normal, eu mandei ele pro nível máximo já, mandei o Meunier no nível máximo, bora lá, vou tentar jogar aí na boa aí, pegar essa França beite aí que vai me jantar né, porque porra, os times híbridos aqui passam, Ela passa a, ih rapaz, que isso cara, que isso mano, faz pro cara, que isso mano, faz pro cara, ai mano, faz pro cara, ui mano, Paga muito, caralho. Valeu, é nóis, mano. Precisa assistir lá, cara. Precisa assistir, né? Boa. Viu cá. Brasil. Bora, Carrasco. Carrasco. Ah, filha da puta do Ramos, mano. Bola de dois, né? Tá quente, tá quente, né? O Atiremas. Esse Atiremas meio é a bola ouro, tá, mano? Não consegui pegar o especial, não, mano. Dos especial, se eu não me engano, acho que eu peguei o Curto A. Acho que foi o Curto A e... Dois Curto A, não, um Luká. Não sei lá. Nem lembro. Viu aí? Nem porque eu peguei, acho que... Só rodei dois, não sei. Não tenho certeza, mano. Eu não tinha as moedas também. O Messi, o Messi, o Messi, o Messi, boa. O cara chamando a falta, velho, foda. Boa, Luká. Bora. Bora, Carrasco. Não, no vazio lá. Que bola, Carrasco. Bora. Bora, Eden. O vazio aqui pro Naigolan. Ah, caralho. Muito forte. Bora, Naigolan. Deu certo ainda. Bola, Luká. Opa, deu certo. Bora, De Bruyne. Bora, De Bruyne. Broca. De Bruyne. Ai, meu Deus. De Bruyne. De Bruyne. Meu Deus do céu, Pergui. Vamos lá, Cabazzelli. Porra, Cabazzelli pratinha, porra. Subiu mais do que o Van Basten ali. Respeita, meu menino, rapaz. Monstro Cabazzelli. Fazer ele... Ah, mano. Que campeã, caralho. Que time que cumpra aí. Bora. Tentar o Mbappé na quarta, cara. Tomara que eu consiga tirar ele, mano. Queria? Nossa, conta que eu não tenho medo. Eu tomei, hein? Puta, que coisa. Que jogo covarde, velho? Ah, moral. Olha esse jogo, velho. Na saída de bola, cara. Aí o De Bruyne vai lá e dá um chute. O Van Basten se joga na bola, chutando de lado o gol, cara. O De Bruyne dá uma cacetada naquela bola, não vai nem no gol, tá ligado? Não é de boa, vamos lá. A gente já sabe que assim, o maior matchday é assim, né? Vamos lá, acima deles. Bola, Lukaku. Olha isso, bora. Capricha no Lukaku. Ah, Lukaku. Qual é, time? Ah, mano. A bola passa, cara. Que covardia desse jogo, mano. Boa, Lenaê. Bora, bora, Lukaku. Que bola. Bora arrasar. Atrás. Bola, Lukakuão. Vamos, Lukaku. Romelu, porra. Buka do Extreme, velho. Um brabo, porra. Lukakuão. Fala, Roberto Máximo. Valeu, mano. Obrigado pela presença. Tamo junto. Ah, esse é louco, mano. Os 40, já entra. Que contra-ataque, tapa do Dedunia, que tapa do Lukakuão, né, cara? E o Hazard, né? Trabalha em equipe, mano. Trabalha em equipe. Bora. Ah, aqui, mano, é o... Como se diz? Luiz, Luiz, Luiz. Luiz, ô caralho. É o Ter Steg, mano. Ter Steg, Ter Steg, ter Steg, francês ali, ó. Valeu, Lukaku. Porra, Boa, Berthogen. Cabe demais. Que bola, porra, Lukaku, rapaz. Valeu, Lukakuão, vai. Só broca, negrão. Só... Pênalti, porra. Pênalti no Lukaku, mano, como que essa bala não entrou? Isso não existe, mano, é o Lukaku, velho Ah, mano, aí daqui a pouco a porra do chat vai lá e sobe a porra da pipoca Vai tomar no cu, isso não existe, mano, é o Lukaku, cara Isso é gol sonegado, rapaz Isso é gol sonegado, porra, na boa, velho Vai tomar no cu, rapaz Sai fora, mano Isso é gol sonegado Vamos, vamos, que isso Olha o Pulisic, rapaz Olha esse Pulisic, bugador, rapaz Ah, mano, tira isso daqui, mano Olha esse Pulisic, rapaz, carregou o Vertongue no peito, mano, no vazio Não, mano, é pra frente o Lukaku Caralho Não, mano, não, não, não Não, não, cara Mas olha como esse jogo é tendencioso, cara Olha o torneio do Denaier, mano É o Denaier destaque, velho Caralho, mano Olha o domínio do Denaier pra deixar o Van Basten na cara do gol, mano É que ele não aproveitou o kick-off aí, mano Caralho Ali, ó Boa, Lukaku Sai pra receber, Lukakão Que bola, né, Golan Critiquei, hein Foi só criticar, hein Bora, Romelo Vamos, Romelo Head trick do homem, rapaz É Lukaku Trozoba neles Trozoba neles Vai tomar no kill, mano Não, o cara é no De Boina, caralho Passou Boa, Courtois Deixa eu mexer nesse time aqui, mano Não, o Cacão tá daquele jeito, né, mano O Van Aken é altão pra caralho, viu Olha o tamanho do girafão Eu vou dar uma tonada nele também, mano Tira Boa, Van Aken, meu caralho Tira um ganho Tinha de meta, né, cara Olha aí, eu descantei lá Não, né, cara Tentar fazer mais um gol pra... Como é que é no My Club, cara O que mais do melhor Bora Vazio Bola, rapaz Ih, rapaz Super substituto, rapaz Super substituto que não faz feio, rapaz Menino Origi, rapaz Menino Origi, destaque, bugador Só tá no banco porque tem Lukaku Só tá no banco porque tem Lukaku, rapaz Menino Origi, rapaz Qual que é, mano Sim, cara, muito da hora Boa 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 Vazio Nossa senhora Bora Bora, Merter Boa, Nunequim Não, aí eu perdi Aí foi pênalti É porque eu driblei, cara Eu já tinha... Quando ele mexeu, eu ia já chapar, tá ligado Aí deu pênalti, cara Mas ontem teve lança pior e não deu, cara Esse jogo é cruel, velho Mas ali foi... Ia ser pipocado, hein Ia ser pipocado Olha, naquele mexeu aí Já era pra ter batido, cara Eu sambei demais com a bola, tá ligado Mas aí foi... Era pipoca O Origi não, cara Porra Não Porra, Lukaku Nome do jogo, né, cara Tem que ser ele, né, velho Esse Lukaku Aquela trozobada lá, vai Aquela pedrada, negrão Aquela pedrada Bora Lukaku O nome do jogo, mano O nome do jogo, quatro gols no jogo Sério, do Gadasso O Gadasso O Gadasso jogando muito E a assistência foi dele, mano Ele que deu o tapa ali no meio O Merckx ali O transapé do Merckx ali já era Boa Bora, Chinemans Aí sim Não, pra quem, cara? Bora Tá com força, né, cara? Mas o jogo é cruel, né, velho Não, 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 não No vazio Não, não, não Boa, Kukua Tem que colocar a reposição baixa Nele, velho Bora, vai na quem? Que tapinha? Que tapa, mano Que tapa? Não, era no Lukaku, né, Mertes? Porra, jogo Era no Lukaku, mano Era no Lukaku lá, mano Dando a opção linda, velho Era no Lukaku, mano Pô, jogo cruel do caralho Passou Passou Ah, tudo jogo Tá lá É, Lukaku é o nome do jogo, né, cara? Com certeza, né, mano? O Lukaku é o nome do jogo Agora que bora Bora ver a pontuação da criança aqui Tá lá Nós temos no 9 de jogo 7 no alvo O cara deu 7, 3 no alvo 3 defesas pra cada goleiro E claro, né, o nome dele, né? Lukaku com 4 gols, 8,5 É isso aí E tá aí E tá aí, Fabião Com esse time aí, ó É... A vitória de 5x1 A gente fez 2.202 pontos, cara Tomara que no empate a gente consiga já pegar aí Né, ou com outra vitória A gente já pega já as moedinhas Tá aí Com esse time da Bélgica aqui, ó Vou até mostrar pra rapaziada aqui Pra rapaziada ver Né, que é com esse time da Bélgica aqui Que a gente, né Primeira vitória do dia aí Já dentro do MyClub, né Com esse time da Bélgica aqui, ó É, tem uns... Tem o quê? Tem uns 3, 4, 5, 6 destaques, né, cara Tem uns 6 destaques O resto é bola prata com ouro e preta normal, né Ficou esse time aí com uma vitória A gente já pegou aí, né 2.200 pontos Vamos tentar Vamos buscar mais um adversário aí Ah, falando nisso Deixa eu trocar aqui a... A bateria aqui, né Trouxe Tá aí, adversário encontrado Camisa bonita da Bélgica branca Vai ficar branquinha, bonitona pra caralho Pegamos aí um cara aí Com Portugal aí Com vários híbridos ali Tem o Owen O Owen é o Icon, hein O Atsu Esse Atsu joga pra caralho, velho Pô, mano É, o time do cara é até humilde, mano De novo, não mexer na porra das avançadas Tem que colocar defensiva nesse cara Recuada aí, claro Invadiar ele Bom, é contra esse time que a gente vai em busca aí Das moedinhas pra cima dele Fala aí, Pedrão Salve, 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 mano Obrigada, rapaziada Que veio do YouTube Tá com a gente aqui na correria Pra cima deles Deixa eu ver uma parada aqui Pera aí Deixa eu já colocar o... O S.A. no Carrasco Ele foi pro 91 Pra cima deles E vamos Deixa eu ver Ah, vai Bora Tá com a gente aqui na correria Ele já tinha uma Verdade, né Esse cara Mataram o... Nossa, se que que... Mano, doutrinaram Terminaram Mano, o cara chegou cair Você viu lá, mano O cara caiu todo estranho no jogo Você viu como o cara caiu todo estranho, mano Quem viu aquilo ali, cara É só eu que vi, mano Pode morrer, né Calma Calma Bora Vai, C.A. no Carrasco Tacão Opa, tuta Não olha agora, mano Meu Deus Bora, 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 bora Pega esse oi português aí, caralho Pra mim ele era inglês, né Mas virou português agora Calma Boa Boa Boa, Tchirema Joga muito O cara de primeira tabela, né Mano O jogo é bait pra caralho Beboina portuguesa ali Boa Beboina Luka E bola pro Carrasco Luka E bola Carrasco Trocou O que, mano Isso não existe, velho Isso não existe, cara Inacreditável Futebol Clube Olha a jogada toda, mano Só olha Só se deleita Caralho, mano Isso é gol sonegado, rapaz Luka dasco E bola Vambora, De Bruyna Bora, vai embora Centro pitado Ele acabou, mano Caralho, mano Isso é louco, mano Bora lá Olha aí, Júlio A gente vai receber o Lukaku Olha o Lukaku Qual é? Tô usando o jogador Pá caralho Tá dando um bom esquema Tomei Ai, mano Olha esse jogo Como é cruel Aí a bola Mano, olha o gol Que eu tomei de cabeça Do Michael Owen, velho Mano Aí tu cria aquela Aquela chance clara Lá com o Carrasco, velho Bola nem no gol Vai, sabe, velho Mas bora lá, mano Vai tomar no cu Porra, De Bruyna Saiu da bola, mano Vai tomar no cu Pra lá, rapaz Se toca, mano Ah, não tem falta Não dá igual não Olha lá Cê é doido Olha esse jogo, mano Sai pra lá, mano Como que isso aqui Deu certo pra esse cara Ah, se toca, rapaz Para de ajudar, Konami E eu, hein Toca de primeira, mano Meu Deus do céu Olha esse jogo Pelo amor de Deus, mano O cara tá jogando Com um time nada a ver, mano Time bait Aqui do Portugal, velho Sai pra lá, rapaz Tá bom, cara Mais com um em português Olha lá Tá bom, cara Mais com um em português, cara Sai fora desse jogo Bora, né, Golã Meu Deus do céu, mano Sai fora, rapaz Falta no Lukaku, porra Falta no Lukaku, porra Meu Deus do céu Falta no Lukaku, porra Ah, mano Vai tomar no cu, porra Falta no Lukaku, porra Sai fora, rapaz Olha o gol que eu tomei Desse cara de cabeça Estão de piada com a minha cara, rapaz Sai fora, rapaz Não, é no chão, porra É no chão É no chão, porra Vai tomar no cu, rapaz Agora vai pro chão, né, seu filha da puta Pra bater no cara Mano, vai se foder, rapaz Dá logo o toque, porra Caralho, meu Porra, deu um gol pro cara Pra ter, tô com dó do cara, rapaz Deixa eu tocar de primeira, mano Mas não vai, né, cara Não vai sim Vamos, porra Gol pro gado do caralho Vamos, porra Gol nojento, gol nojento Mano, porra Mano, porra, rapaz Pô, nojento do caralho Boa, porra Bora, né, Golã Vamos pegar, né, cara Mas o jogo é quebrado, né, mano Nem sair, saiu Sério isso? Passou isso aí? Ah, na moral, mano Não, dá bica, cara Dá uma bica O número de acréscimo Acho que o empate já tá bom Pô, achei esse empate aqui no bug No bug, cara No bug, na moral, velho Na moral Partida bugadaça, tá ligado? Não é lag nem nada Mas você vê, tipo, a manipulação pesada, velho Mano, olha essa bola do carrasco, velho Olhem essa bola do carrasco A bola nem no gol foi, cara Isso não existe, velho Tá mal Bora lá Vou não ficar vendo isso aqui, não, cara É que o meu gol foi nojento, né Aí, vamos lá Vamos que vamos, olha lá Uma defesa pra cada Dois gols no gol pra cada, tá ligado? E o cara ainda com 51% de pós de bola, tá ligado? O jogo foi igual Igual na cabeça da Konami, né, velho Na moral, na boa O nome do jogo Mais com o Owen do cara Mais com o Owen português, tá ligado? Aí, bora lá Tá aí, rapaziada, ó Tá aí, Fabião Com um empate Deu 1.488 pontos, né, mano Eu acho que eu vou ter que jogar outra partida, né Que eu acho que foi A outra partida foi quanto? Foi 2.000 e... 2.200 Com certeza eu vou ter que jogar mais uma Tá aí, um empate, né, cara Só negado, porque... Bora lá pra gente ver lá Renovar Tá lá, ó 3.000 É, com mais uma partidinha aí Vamos lá Mas tá de boa Tá maluco, cara Vamos que vamos Isso não existe, cara Na moral Isso ali, o cara Aquilo ali Partida dessa aqui A Konami falava que foi de igual pra igual O cara com o jogo Se fosse pelo menos a seleção toda de Portugal Com aqueles caras ali Eu até falaria que, porra, mano Jogão e o cara me descia Mas não foi, cara É, mas Bola que segue Revolvida que segue Embora com esse time aqui Em busca de mais um adversário Agora as moedas vêm, tá De qualquer jeito Agora as moedas vêm Bora lá Adversário encontrado Mais um de Holanda Tá de Holanda esse aqui agora É uma Holanda, né Com Cristiano Ronaldo Romain Inge Griezmann Mas de boa Bora lá Pra cima deles E as moedas vêm agora Tchau, tá lagada Deu até uma travada ali na tela Ah, que defesa Ah, que defesa Carasco Nossa, cala a galera Rapaziada Deixa no caco Não, você é blu Olha o gol com o caco que eu ganho Você é leg Olha a pausa ali Olha a travada Olha o caco Meu jogador, né No lag Por causa do lag Não vai dar falta, né Olha lá Meu Deus do céu Não, né Vai tomar no cu, pô Vem cá, cara Mas você vê ele agar Pra me esculachar, pô Não, né Caralho Que lag colocado Essa merda Parece aqueles doente Que cria a conta Pra fazer um ano Bacu Que boa Vou começar Vou começar a acreditar Que é sacanagem É sacanagem É sacanagem Cadê o lag Pra ele agora Sacanagem 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 Esse doente Caralho Tá fora Defender É o caralho Olha isso Sai fora Disse aqui Olha lá Justamente na minha zaga Vocês viram? Por que que na dele Não buga, porra Tinha que bugar na dele, porra Toca, Konami Sai fora, mano Olha esses caras jogando Não Caralho Boa Bora arrasar Olha esses caras jogando Obrigado Que bola, rap Chega batendo Não dá É muito lag Aqui, rapá Meu Deus Embola Bora Embola, Lucca Bora, Carrasco Deu certo, mano Deu certo Ah, mano Que mentira, mano Bem na hora, rapá Ai, caralho Quando eu falo pra vocês Que essa porra é proposital, mano Pelo amor de Deus Bem na hora Da passagem Deu carrasco, rapá Sai fora, mano Olha esse jogo Sai pra lá, mano Olha Isso é maluco, mano Vazio Vazio Oh, Lukaku Vamos, Romelo Contra tudo e contra todos, porra Bugador, rapá Derruba, rapá Passou o Guletão Tá bom Ainda que é lag, né Lag atrapalha ele também, né Mano Que pariu Guletão ali Me borrei todo, velho Porra, quando o Guletão Deu tapa pra frente Fudeu, mano Fudeu, azedou Que tapa Bora, Lukakão Bora, Romelo Não, Lukaku Bate pro gol Pensei que tinha chegado Alguém, mano Ah, caralho Vai tomar no lag Maldito Tô esquecendo também Que eu tô com a barreira azul, né Mano Fecha Ah, caralho Ali foi picocada Tinha que ter chutado, cara Ah, mas eu acreditei tanto Que tinha alguém chegando, cara Que eu queria fazer O gol lixo com o lag Eu queria travar Vai lá, cara Pausando pra quê, cara? Pra aumentar o nível do lag, cara Cara, esse aqui é um cara Que caçou pra achar Que ia zoar o bagulho E tomou no punta, de verdade Nossa senhora Isso, sai correndo Isso, isso E aí? E aí, jogo? Meu Deus Toma essa travada no lag, rapaz Olha esse jogo Croifão Saiu correndo igual um louco, mano Opa Vou mexer elezinho no kit Eu já tô cansado, mano A partida me atrasou muito Que simpática Se eu tivesse ganhado Boa, mano Aqui, hein Atrasou muito Agora pra atrasar, mano Opa, bora Veio Origi, vem Bolão Só vai embora Vamos pegar essa aí, então Porra Ai, porra Pega essa pica com o lag aí, rapaz Brocador e guia, rapaz Super substituto, rapaz Vamos Vamos, chat Vamos, time Vamos, caralho Até o fim, moleque Bora que bora É, pausa de novo Aumenta o lag lá, rapaz Vai buscar o jogo aí, mano Eu teria até que dar essa vitória pra tu, mano Como tu entrou pra sacanear, mano Então toma essa sacanagem, então, mano E é o pior que é o segundo cara do Rio de Janeiro Que Lá na partida do YouTube também Foi assim também com o cara que eu joguei do Rio, mano Travando tudo Pô, eu até não quis culpar o cara por número de derrota Mas essa aqui tá Mano, eu vou tomar o gol mesmo, cara Tem jeito mesmo nos 90 Eu vou ter que tomar Vou ter que tomar Caralho, Konami Vou ter que tomar pra parecer que o jogo foi igual, Konami Meu Deus do céu, cara O que vocês têm na cabeça, velho Nossa, aquele jogo zoado, mano Só não vai dar empate pra essa porra aí também, né, cara Dá uma bica aí, vai Acaba com essa porra logo Vai, deve até fazer mais um ainda Então tá, bora Bora, mano Não, Origui É o lag Não dá, cara Mas acabou, tá bom, vai Fica o jogo aí, rapaz Que certeza Fala aí, Sérgio Guedes Salve, salve, cara Agora, rapaz, já tá chegando, estamos juntos Bom, rapaz Esse eu não vou nem olhar Esse aqui não vou nem Mano, contar isso aqui como partida É lastimável, tá ligado? É maluco Olha lá, quem viu o nome do jogo? Jukaku, mais uma vez? Claro, Romelo, né É no brabo Então tá aí, Fabiano Ó, vitória aí Minúscula, né Deu 2.038 pontos Né Foi com essa Com essa Bélgica aqui na conta principal, né Que a gente chegou aqui Já pegou as As moedas, né, mano Tá aqui, vou até mostrar aqui, ó Renovar o contrato do Do Éden A gente renova Tá aqui, ó Então tá aí Foi com essa Bélgica aqui, né, cara Muito gostosinha de jogar, cara Tirando essa última partida As outras duas foi de boa A outra foi um pouco pesada Mas não tinha lag Tava de boa Né Sofrida pra caralho Handicap do caralho Mas as moedas chegou, beleza? Vamos lá pra conta secundária E vamos ver no que vai dar, rapaziada É isso aí, rapaziada Chegamos aqui na conta secundária Né Vamos aqui jogar hoje de... De que? Vou de Espanha, vai, cara Vamos de Espanha aqui pra andar mais rápido Porque eu tenho mais jogador de destaque E Icon aqui Eu sei que tá repetitivo, cara É a partir de quinta A gente muda de seleção, né É... A Croácia Eu já joguei de Bélgica hoje também Mas vamos com a Espanha aqui mesmo, cara Vai ser de Espanha mesmo Que tem muito destaque aqui Tem os Lenda, tem os Icon Então... Pra cima deles na continha secundária É assim que é Que a gente vai pra cima Valeu, rapaziada Partiu Pra cima do primeiro adversário Aí vamos ver no que vai dar Bom, o primeiro adversário Que a gente encontrou aqui Tá de Alemanha, né, cara Mas aí você vai ver A Alemanha dele qual é, né Com Haaland Lewandowski Né Roberto Carlos É aquela Alemanha do futuro, né, cara Aquela Alemanha ali Que vai trazer uma alegria futura aí Pra... Pra... Pra as novas gerações alemães aí Mas bora lá Com essa Espanha aqui Deliciosa Continha secundária Eu acho que a minha seleção Uma das seleções mais fortes Que eu tenho na conta secundária É essa... Essa Alemanha, cara Essa Espanha, tá ligado Então bora lá Pra cima deles E vamos ver no que vai dar Porque se ir pra quatro partidas Já desanda, né, mano Aí você pega os pra errados Passados Tá lá, vamos tentando Vai lá Testar mais uma vez A gameplay desse Morientes aí Já postei vídeo jogando Com essa Espanha Bora Morientes Bora Uh, o que porque ela entra Morientes Bugador Vamos, chat Vamos, time Vamos, caralho Meu Deus, passou Meu Deus Que isso, cara Desse Alemão Meu Deus Levantou os alemão Caralho, mano Isso aí é bait, cara Vai tomar no cu, cara Meu Deus, mano O cara A saída de bola do meu time, cara Já foi pro bait do caralho ali, cara Por isso que eu falo Tem que jogar feio, cara Que cofre é foda, mano Bora Nossa senhora Entendi, então, cara Vamos, Morientes Mataram o Morientes, cara Não tem falta, porra Não é isso, cara Você é louco Não é esse lag Bora, Guardiola Na calma Meu Deus Bora Não, mano É no pé do cara Vai tomar Não, mano Fodendo Bora Guardiola Bora, Guardiola Meu Deus do céu O cara Nesse jogo, mano Bola, mano Boa Vai no vazio Só vai, Morientes Opa, atrasa, rapaz Se não derrubar Ah, mano Que mentira Opa Bora, Ferran Vamos, porra Morientes Bugadaço, mano Joga Bugadaço, cara Esse Morientes, rapaziada Bugadaço, cara Isso é maluco O cara é bugadaço No sério Vai ser correndo Não, sério Boa Bora Boa Vai no vazio Só vai, garoto Só vai Só vai, Morientes Vai, que é sua Vertuga alemão, mano Meu Deus Não, Nacho não, porra Sai daí Usa o Alberto na bola Olha só o negra disso aqui, meu Deus Bora Chega alguém Meu Deus Vamos, Morientes Proca Vamos, Morientes Bugador, rapaz Morientes Bugador Mano Dê valor Pra esse cara, velho Que jogador, mano Que jogador Que ninguém dá nada, mano Aí os modinhas Jogando com o Haaland Na Alemanha Olha esse cara, rapaz Olha o que esse maluco Tá fazendo O estrago Que esse cara Tá fazendo aí, mano Esse Morientes, mano Segundo o gameplay Que eu acho que vai Pro ar com esse cara Joga muito, velho Isso é louco, mano Que jogador, cara Que jogador, mano Maluco de Deus, mano Que jogador, mano E é o Lenda Normal, tá, pessoal Não é Aikonão Tá, é o Lenda Normal, mano Não, porra Calma Boa, Luiz Albert A Bica Prega feio Boa Vamos, Orientes Tá no vazio Boa, garoto Sai pra receber agora Vai Não, pô É o Bugador É o Bugador No meio da área Toma Rapaz Opa Ferran Calma Onde que foi? Dá vantagem, caralho Dá vantagem, caralho Dá porra Dá vantagem, porra Boa, Orientes Bugador Bora Isso Vai passar Não, vai não, porra Beleirinho Valeu, Beleirinho Bugador Ah, mano Dá o Bora, Ferran Boa, garoto Vai Boa, Orientes Pra você mesmo, Orientes Dá o passo pra tu mesmo, Orientes Vem Ah, não Não Mesclique, Maranhão E driblar o goleiro, cara Ah, partida lagada do caralho Vai se fuder, rapá Bora, dá calma Dá calma No vazio, Bugador Que Bugador lindo Bora, Ferran Bora, Ferran Meu Deus, que mentira do caralho Mas esse jogo é cruel, rapá Ah, se fuder, rapá Bugador, agora Bugador, rapá Vem agora Vem agora Pênalti, porra Perdeu a linha Vamos, caralho Orientes Bugador, rapá Ah, perdeu a linha É rua Vai dar amarelo, safado Vai dar amarelo Porque dentro da área É amarelo Agora mudou a regra, né Mudou a regra, galera Se isso aí fosse fora da área O cara era expulso Pegou a bola Luiz Alberto Pegou Vai lá você mesmo Vai, vai você mesmo Vai mesmo Pode pular lá Tá na live Pega Tá na live Claro, né Claro que tá na live Se caçou Tá na porra da live mesmo Mas fez falta no Ferran, né Porque tem que matar, né Vai tomar no cu Eu vou tomar um gol Dessa porra desse cara Não, pô Não vou não Não vou não Não vou não, caralho Boa, Luiz Capricha Isso Perde a linha mesmo, cara Eu gosto Eu adoro, cara Quando fica putinho Fica puto é pior, rapá Vem caçar Mete lag Que não sabe jogar E quer ainda Tirar uma ondinha ainda, rapá Vai se fuder, rapá Doente do caralho Haaland agora joga na Alemanha Bora no vazio No vazio Igual a pênalti Não falta, né Não deu nada ali Mataram o Morinhentes Olha lá, cara Olha o Morinhentes Se contorcendo lá, rapá Vai pra lá, rapá Vamos tomar gol Agora você não vai me fuder Se eu tomar gol aí, mano Boa, Puyol Joga muito, mano Puyol é o Lenda também, rapaziada Pedido Caralho, Morinhentes Isso me fode É, cara Os caras vêm com essas continhas bosta E frajuta aí Pra tirar uma onda Com a tua live, tá ligado Passa vergonha, rapaz É esse fuder, mano Os idiotas de merda Do caralho Você tá ligado, mano Boa, Morinhentes Vai, domina e mata Vai Vai Vem Cadê o goleirão agora Sai, sai Sai Sai, porra Era isso que eu queria fazer, rapá Morinhentes bugador, rapá Bravo Morinhentes, mano Lendinha normal Vai lá Faz gol contra Se foder, rapá Vamos, porra Vamos, chat Tomou só quatro do Morinhentes Pra ficar ligeiro Só quatro Só quatro Morinhentes o nome do jogo Notinha nove, né, Konami Não vem com notinha oito e meio, não, Konami É notinha no mínimo nove Nove Mano, oito e meio, caralho Quatro gols Destruiu a partida, porra Caralho Monstro Morinhentes, rapá Bravo Tá aí, rapaziada Com essa Espanha aí, ó Esse quatro a zero A gente rendeu dois mil e quinhentos pontos Tomara que um empate na próxima A gente pega Então é uma vitória mesmo Não sei Vamos ver Que seleção, cara Mano, que jogador esse Morinhentes, velho O Ivan tinha me falado ano passado Que ele era bugadaço Eu não acreditei, cara Tá ligado? Muito bugado, rapá Mas muito bugado, bicho Isso é louco, mano Bravo Morinhentes Bora lá É com essa Espanha maravilhosa aqui, ó É com essa delícia de Espanha aqui Que eu tô falando, rapaziada Aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó É com essa Espanha aqui, rapá Esse Morinhentes, mano E olha que tá no nível dezoito, hein Tá no nível máximo ainda não, hein Tá no nível máximo ainda não, rapá Monstro Morinhentes, rapá Recupera mais resistência, né E é com essa Espanha aqui Que a gente vai em busca do próximo adversário, rapaziada Vamos lá pra cima deles Tá bem alto É isso aí, cara Bem alto, mano Já joguei coisa dessa bosta Mas não adianta Você bloqueia, bloqueia essas bostas Volta Tá aí, rapaziada Vamos lá Time da França Todo híbrido aí, né Com bosta do Mbappé De novo lá Com essa merda de jogador Que é um tormento na minha vida Então bora lá Vamos lá Tomara que o empate aqui Já dá as vitórias já pra nós, mano Foda, é foda Passado Aí o cara vai usar sempre o mesmo O cara vai usar sempre o mesmo Artifício, tá ligado? É, mas quem não tem o time completo? Não tem porque não quer, cara Só montar, pô Tá aí o bagulho aí Te dá as opções de montar o time todo dia, mano Bora isso Toma, olha esse Lewandowski francês aí, mano Quase chega na bola primeiro, mano Vai lá Vai, toma, mano Aí o cara toca Sai pra receber O jogo deixa Isso não existe, mano Caralho, mano No treinador influencia, mano Sempre que o seu treinador tiver acabando os contratos Repara pra tu ver Principalmente se tu não já tiver conseguido a parte de renovação, tá ligado? Aí o seu time parece que morre em doida Joga de qualquer jeito Aí quando acabam os contratos que você renova O seu time voa em campo, tá ligado? Tem muito disso, sim, mano E eu não acreditava nisso, não, mano Mas eu comecei a reparar e é verdade, mano Tá ligado? Eu comecei a reparar e é verdade, tá ligado? Eu achei que não, mas influencia sim Meu Deus Agora, cara Bata a porra do escanteio Deu pau no cu do caralho Legueiro nojento Bugueiro nojento, mano Ah, vai tomar no cu Que é ganhar ganha jogando aí, porra Vai encher o saco, porra Bom, cara Não era aí, não Boa Vamos, Orientes Ah, vai tomar no cu, rapá Vai tomar no cu Que esse curto ar, pá Não fode, mano Doença do caralho Sabe, velho Quer provar o que pra alguém, mano? Ah, eu jogo mais do que esse cara Tomar no cu, rapá Vai fazer alguma coisa de útil pra tua família, rapá Pra ajudar tua família Tomar no cu Vira homem, rapá Eu, hein Eu, hein Cara, ganho dos caras aqui Não tô desmerecendo ninguém Quando eu ganho O que eu quero É só simplesmente pegar minha premiação, velho Quer desmerecer ninguém que não Quando eu ganhar de ninguém que não Vai tomar no cu, rapá Se toca, mano Os caras doentes do caralho Sabe, mano O pior é que vem com conta secundária Querem pagar que se joga pra caralho Tá ligado? Ah, vai se foder, rapá Nível de doença do caralho, rapá Vira homem, porra Sai fora, mano Vira homem Como se ninguém soubesse que no PES A coisa mais fácil do mundo É montar um time, tá Se tu criar uma conta agora Uma conta secundária no PES agora Tu monta um puta do time massa A economia te dá quase 3 mil moedas De graça, tá ligado? E os caras ainda querem provar alguma coisa Tá ligado, mano E os caras ainda querem provar alguma coisa Jogando isso aqui, rapá Pelo amor de Deus, mano Mataram o Morietos ali, mano Não foi nada Entendi Mori! Perf standardized Quem? Mori! 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 Cara, não sei não, hein, mano Não sei se tu consegue recuperar a conta não, hein, mano Complicado isso aí, hein Não sei se tu consegue recuperar a conta não, cara Complicado esse negócio aí, velho Descluiu como assim, cara? Em que sentido você quer dizer, cara? Calma Vamos lá Não sei não, hein, cara Se dá pra recuperar a conta, se não, hein, mano Tenho muita certeza, não Não, cara, já tinha chutar de primeiro, mas o jogo não chuta, cara Demora do caralho O que que você fez aí, Beleirinho? Você com a bola dominada, Beleirinho, vai tomar no seu cu, Beleirinho Olha o que tu fez, Beleirinho, com a bola dominada, rapá Beleirinho, você tava com a bola dominada, rapá Que merda que é essa, rapá? Ai, meu Deus do céu, olha que jogo nojento Olha o Beleirinho, olha o Beleirinho, sozinho, rapá Pelo amor de Deus, rapá Sai fora, mano Olha o Beleirinho sozinho, rapá Sai pra lá Ah, já tinha dado toque, né, cara O que é isso, cara? Vai tomar no fim esse jogo, caralho Vai tomar no cu, rapá Vai tomar no cu, rapá Quem é Messi, pé de pulhol, rapá Respeita Ah, já tinha dado parte de primeira, né, cara Mas o Morientes tá perdido ali no meio do campo ali, pô Morientes atacante, pô Tá caçando o que ali? Não, cara Dá no pé do meu jogador, porra Meu Deus do céu, cara Que triste, mano Olha isso, sai fora, mano Olha isso, mano Você é louco, mano Pediu jogo na conta Pode pôr na conta do Beleirinho, cara Pediu jogo O Beleirinho deu jogo, mano O Beleirinho entregou o jogo, tá ligado? O Beleirinho entregou o jogo, na moral Meu Deus do céu, mano Olha o tipo de doente que tu perde Olha lá, rapaziada Ai, ai, mano Beleirinho entregou o jogo, cara Simples assim, cara O Beleirinho entregou o jogo Simples assim Tá ligado? Simples assim Pode olhar aí o jogo aí, mano O jogo foi uma bosta, tá ligado? O Beleirinho entregou o jogo Pode pôr na conta do Beleirinho Tá aí, cara Mil, olha lá O empate a gente pegaria assim, ó Mil cento e vinte e cinco Se não fosse o Beleirinho, velho Passou caça A derrota deu mil e cem pontos Pra tu ter uma ideia, cara Tá ligado? Quatro partidas só pro treinador Né? O Beleirinho fudeu a porra toda, tá ligado? Já era pra ter pego aí agora o bagulho, mano É, agora quando o menu quiser, né? Quando o menu da Konami quiser, né, cara? Né, Konami? Jogo bom do caralho, porra Em plena terça-feira Tá lá, ó Três setecentos, olha lá O empate a gente pegaria, né, cara? Mas a porra do Beleirinho fudeu a porra da minha gameplay, tá ligado? Ah, moderadamente alto, meu Deus Jaraguá do Sul Ah, e Ouro 2 Ai, cara Ouro 2 dentro do MyClub com Ouro 2 Ouro 2 com seiscentos pontos, tá ligado? Ah, vai tomar no cu, rapá Aí os cara querem vir tirar onda na tua live, tá ligado? Que gameplay da hora, rapá Que patético esse jogo Bora lá então, cara Pelo menos o Bosta tá com a Alemanha completa E a Alemanha mesmo, né, cara? Pelo menos isso, né, cara? Pelo menos isso, né? E o pior de tudo é o Beleirinho entregar o jogo, né, mano? O Beleirinho entregou o jogo, mano Simples assim Sozinho na bola Sozinho na bola, cara Você é maluco Aí tem cara que quer me falar que esse jogo Sobre manipulação desse jogo, tá ligado? Sai, bora Boa, Puyol Não, qual é? Dormiu isso? Ah, mas vai tomar no cu Como? Como? O cara em cima de dois zagueiros girou de costa De costa, rapá Vai tomar no cu, rapá Aquela hora o meu moriinho Girou três vezes lá O Coutuá pegou a bola Isso não existe, rapá Ah, vai tomar no cu, rapá Ah, vai tomar no cu, rapá O cara girou de costa, velho Chutou de costa, velho Alguém me explica isso, mano Se toca, mano Sai pra lá De costa, rapá O cara chutou de costa, rapá Sai pra lá, mano Isso não existe Finalização de costa Agora é mais perfeita Do que a finalização de frente a frente Com o jogador Isso não existe, rapá Sai pra lá, rapá Me ajuda Ah, tá bom Caralho Joga muito Ai Eu protejo a bola E jogo muito Ai Marca aí minha proteção de bola Vai ajudar esse filho da puta Lá pra casa do caralho Vai, toca no meio da área Que o Bosta faz o gol Vai, question Sabe isso E toca no Bosta Toca lá no Bosta Que é gol O jogo ainda Reganha as pedras Pro cara ficar sozinho Não, cara Não, não Eu dei o passo Lá no Morientes, cara Ela passou de novo, mano Isso é louco Como assim Entre dois jogadores meus, mano Bora, chegou simplesmente no cara Vai, toma Vai pra lá Ah, vai Isso Dá falta também, mano Porque você não pode roubar a bola dos caras Tá ligado Bora, porra Caralho, mano Vai, soba pro Zé Bostinha Vai Vai, Zé Bostinha Faz o golaço, Zé Bostinha Faz, Zé Bostinha não fez não Que milagre, cara Não dá pro Zé Bostinha não fez, mano Só tem esse jogador no jogo Existe aqui o jogador Toma, porra Pode tá lá fora do MyClan Esse aqui é pra Zuma Bora, Passinho Bora Vai passando Vai passando Vai passando Vai passando Vai passando Vai passando Cara, o seu jogador não marca A bola passa na frente do seu jogador Aí o do cara Sabe Doutrina o seu, tá ligado Isso não existe, mano Isso não existe, tá ligado Vai pra lá, mano Vai 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 pra lá Olha o domínio do Morientes agora, mano Vou nem condenar o cara, não Vou nem condenar o cara, não Vai Bora Vai lá, Ouro 2 600 pontos É pra caralho Antigamente Ouro 2 era 850, né Agora tá sendo 600, agora Bora Não, cara Toquei com o X, porra Pro cara do lado ali, ó Pro cara do lado, mano Toquei pro cara do lado, porra Olha lá Olha lá o Puyol morto já Ah, vai tomar no cu, rapaz Olha lá, mano Olha lá O jogo ficou pro bosta chutar, sabe, mano Ah, vai tomar no cu, mano Isso não existe, mano Isso não existe, mano Agora ficou a caráter pro cara chegar e chutar, velho Tira a onda com a mãe pra lá, rapaz Toma no cu Os babaca de merda Vai se ferir, rapaz Ai, cruza aí até fazer o gol, babaca Vai Faz outro gol aí, babaca Puxa do caralho Vira homem, porra Se ferir, rapaz Essa porra vai vir de qualquer jeito A porra das moedas O que é esse do caralho Ai, toma no cu Não fode Pra usar pra quê, rapaz Pra achar que joga pra caralho Ouro 2 com 600 pontos Ouro 2 com 600 pontos Aí o cara ainda quer tirar uma onda Como se souber jogar Jogar o quê? Jogar o quê, rapaz Não fode, rapaz Se joga, mano Ah, não sei não, cara Não sei muito disso não Se ia ser isso não Não sei não É isso aí, mano É com três partidas, Fabião Foi com três partidas Que a gente pegou aí as moedas Com três partidas Que a gente pegou as moedas E vamos Então tá aí, Fabião Tá aí, ó Mais uma derrota Mais mil pontos É aquilo que eu falei O outro lá O empate eu pegaria, cara Acho que o empate eu pegaria Ou até não Também que dava 1.200 Também até não daria Que deu 1.700 Que eu tava lá Deu 3.700 Agora eu peguei as moedas E já era Então tá aí, rapaziada As moedas chegou, Fabião É isso aí, ó Com três partidinhas Com essa seleção aqui, ó A gente pegou aí também, tá Então é isso aí, rapaziada Valeu que tá assistindo o YouTube Deixa o seu like Se o vídeo merecer também Que eu só reclamei E se inscreva no canal Se for o caso Se quiser também se inscrever Tamo junto Aquele abraço E valeu, Fabião Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí